Olá meus queridos, olha a receita que eu trouxe pra vocês hoje, um delicioso feijão cremoso e branquinho feijão suculento, muito gostoso pra comer aquele arroz branquinho, você pode estar usando pra fazer o caldo de feijão batendo ele no liquidificador, vai ficar maravilhoso, vai deixando aquele joinha pra fortalecer o canal e vamos lá anotando os ingredientes e olha aqui como vai ficar o nosso feijão, olha, olha o caldinho, que feijão delicioso especial, feito com muito amor e carinho pra vocês, tá? Se inscrevam se ainda não são inscritos e vamos fazer o nosso feijão eu tenho aqui pro nosso feijão branquinho e cremoso, com caldo bem grossinho, delicioso, eu tenho aqui ó, meio gomo de calabresa e tenho aqui uns 100 gramas de bem, eu vou estar fritando isso aqui, depois temperando com o meu tempero caseiro delicioso que eu fiz pra vocês, pra nós, olha que delícia, eu não vou colocar cebola nem alho por enquanto vou usar só esse tempero, então eu vou estar levando a panela, a calabresa e o bacon eu coloco uma colher de sopa de óleo, eu vou estar dando uma fritada no bacon com a calabresa depois se der excesso eu retiro depois se põe a panela deve estar fritinho, vou estar colocando cebolas agora vou colocar uma colher bem generosa do nosso tempero pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar na descrição aqui tem alho, cebola, cheiro verde, salsinha cebolinha, pimenta do reino não é pimenta do reino não, é pimentão e aqui eu tenho um pouco mais de sal com alho, cheiro verde também são dois sal que eu faço, depois eu vou deixar o vídeo desse também esse feijão fica muito gostoso aqui eu tenho um quilo de feijão, esse é o carioquinha, que eles falam eu coloquei de molho de manhã com água, fui trocando a água que é pra tirar os gases, tirar aquele cheiro forte, aquela água escura ele já está um pouco mole eu vou estar, descartei toda a água agora eu vou estar acrescentando junto com os temperos vou colocar mais um pouco de água vou ver se está cobrindo e colocando por 40 minutos acerta a válvula 40 minutos, que é o tempo do feijão já desligou com a pressão olha que delícia que está o nosso feijão agora eu não coloco cheiro verde, porque aqui tem um quilo de feijão então quando eu divido nas tapoezinhas, coloco na geladeira quando eu for esquentar pra comer, aí sim eu coloco cheiro verde porque como é muito feijão, não é legal você estar colocando eu tenho aqui um pouquinho de calabresa, de pimenta calabresa e tenho também um pouquinho de ervas finas eu vou estar colocando, dar um saborzinho extra espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixa um joinha isso é um feijão delicioso, olha o caldo desse feijão você pode estar comendo ele assim em caroços ou batendo no nutricionador olha, é um feijão cremoso delicioso olha saiは? o que foi a queda делada? o que foi o que foi eu? o que foi ayanla contienne? o que foi a whilea 생think a quandumażenia? q a a a Obrigado.